Olá pessoal, estamos aqui para o nosso 10 minutos com Deus, nossa programação do meio dia, mas que pode ser ouvida e compartilhada em qualquer outro momento. E essa semana a gente começou uma série sobre a vida de Ruth, na verdade Noemi e Ruth. E a gente está vendo como é que ela lidou com o sofrimento, com aquilo que saiu do que ela estava prevendo que aconteceria na vida dela. Nós vimos no primeiro dia como ela perdeu primeiro os bens por causa de uma fome que teve na terra onde ela vivia, depois ela perdeu na terra para onde ela mudou lá em Moab, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ficou com duas noras estrangeiras e a vida realmente virou de cabeça para baixo. No segundo dia nós vimos, perguntamos ou tentamos responder a pergunta por que ela sofreu tanto, por que Noemi sofreu tanto do jeito que ela sofreu? Tantas perdas, tanto luto, tanta dificuldade. E a resposta bastante sincera que eu dei ontem, no último devocional, foi não sei, nós não sabemos por que e nem Noemi sabia por que. Mas a gente aprendeu também que o importante não é exatamente saber por que do sofrimento, mas aprender a responder da maneira correta ao sofrimento. E foi isso que ela fez, ela transformou o luto em luta e seguiu a vida. A primeira coisa que ela fez, a gente viu ontem na história, ela deu a opção para as suas noras que ficassem por lá em Moab e uma delas aceitou a proposta, a Orpha aceitou a proposta, mas a Ruth não, ela disse não, eu vou com você para onde você for. E aí tem até aquela frase famosa, que ela disse, onde quer que você for eu vou com você, onde você morrer eu vou morrer junto, quero ser sepultada junto e assim por diante. Então voltaram. A primeira coisa que ela fez, ela ouviu dizer que as coisas tinham começado a melhorar e ela resolve voltar para sua terra. Agora, não vai ser fácil, porque embora ela esteja disposta a recomeçar, mas as coisas não estão fáceis para Noemi. Naquele tempo, na época que ela viveu, a mulher era muito dependente do homem. Inclusive havia, na lei de Deus, uma série de leis que protegiam as viúvas, justamente por causa disso. A mulher nem sempre ela tinha a possibilidade de ganhar sua própria vida, de trabalhar fora e assim por diante, então ela tinha mais dificuldade quando ela ficava viúva. Mas havia também uma lei, não só para as viúvas, mas também para os estrangeiros que vivessem entre eles e para as pessoas que estavam em necessidade. havia uma lei que dizia que os campos, quando eles eram colhidos, as beiradas dos campos, elas não podiam ser colhidas justamente para que pessoas necessitadas, como órfãos, viúvas, viúvas, estrangeiros, pudessem colher naqueles campos. Isso era uma lei e provavelmente no tempo que as coisas estavam bem para Noemi e o seu marido Elimelec, era assim que eles faziam. Eles já tinham ajudado muita gente e talvez nunca passou pela cabeça deles que um dia eles teriam que se beneficiar dessa lei, porque eles seriam os necessitados. Agora, o que acontece? Eles voltam, Noemi e Ruth voltam para a sua terra, e é justamente na época da colheita, na época em que as colheitas estavam começando a ser feitas e aí era a hora para essa lei começar a ser utilizada e Noemi sabe disso. Agora, então, o que ela vai fazer? Primeiro ela volta e agora ela tem uma atitude interessante. Ao invés de ficar olhando para trás e tentando lamentar ou ficar lamentando as perdas que ela tinha tido, ela só pode olhar dali para frente e é isso que ela faz. Ela orienta a Ruth, a sua nora, para ir para os campos e diz, olha, não vai em qualquer lugar, mas vai especialmente no campo de uma pessoa, isso ela não fala, ela acaba acontecendo isso, o que ela vai falar é depois. Mas ela orienta a sua nora a ir colher no campo aproveitando daquela lei. Então, olha o que ela está fazendo. A Noemi, a Noemi, em vez de ficar olhando para trás, em vez de ficar lamentando as perdas, ela olha para frente e ela tem, assim, a possibilidade de mentorear, de ajudar, de orientar a sua nora. E a primeira coisa que ela faz, vai lá colher, porque eles vão precisar, até por lei, te dar a possibilidade de ficar ali colhendo e assim você vai conseguir o sustento para nós. Agora, quando ela chega em casa, ou quando ela chega de volta para a sua terra, as amigas dela, que ela tinha deixado anos atrás, praticamente não reconhecem Noemi, ela é uma mulher que está completamente diferente, abatida, deprimida, talvez magra, não sei, mas a amargura está irreconhecível, só que ela já se dispôs a começar a vida de novo. Então, a primeira coisa que ela faz, orienta a sua nora. Quando a sua nora, a Ruth, vai para o campo para fazer a colhida, a colhida da cevada, ela vai parar e, aparentemente, ela vai parar sem querer. Até o texto usa, casualmente, ela vai trabalhar justamente na fazenda de um cara chamado Boás, que era um parente de Elimelec. Agora, eu não vou dar muito detalhe aqui, porque o meu propósito não é explicar muito a história, mas isso você precisa entender para poder fazer sentido a história toda. Naquele tempo, quando alguém perdia suas terras, havia a figura legal de um sujeito chamado Resgatador. O que era o Resgatador? O parente mais próximo. Normalmente, era o irmão. Começava com o irmão. Mas se o irmão já tinha morrido, ou se ele não tivesse deixado outros irmãos, então, o parente mais próximo daquele falecido tinha o direito de resgatar as terras daquela pessoa. Mas não era só isso. Ele tinha para fazer isso, ele tinha que se casar com a viúva para poder dar filhos para ela, para que a herança não saísse da família. Então, o que acontece? Sem querer, a Ruth vai parar na terra de Boaz, que era um parente que podia ser um resgatador, que podia casar, na verdade, podia casar com Noemi, porque Noemi que era a linha sucessória. Então, podia casar com Noemi e podia dar filhos. Mas, quando Noemi percebe o que está acontecendo, ela vê uma oportunidade para que Ruth refaça a sua família e continue sua vida. Então, ela começa a orientar a Ruth o que fazer dentro da lei e dentro da tradição, da sua época, da cultura da sua época, já que Noemi é judia, mas Ruth é estrangeira, Ruth é moabita. E ela começa, então, a orientar. Olha, faz assim, faz assado, e depois nós vamos ver no próximo devocional qual foi o resultado dessa orientação e dessas atitudes. Mas, qual é a lição que eu quero destacar nos nossos 10 minutos de hoje? As coisas começam a acontecer para Noemi, ela não sabe o fim da história. Ela está apenas olhando para aquilo que ela tem na mão. Ela deixa o passado, deixa suas mágoas, deixa suas perdas, deixa suas dificuldades, e ela começa a focar na única coisa que ela pode fazer. É olhar o futuro, e o que ela tem nas mãos, vamos dizer assim, é a companhia de Ruth, a sua nora. É verdade, Ruth vai ser uma pessoa muito espetacular e vai obedecer o que a sogra manda ela fazer, ou orienta ela a fazer, e nisso tudo também nós vamos ver a mão de Deus agindo para restaurar a sorte de Noemi. Mas esse é o ponto que eu quero destacar. Noemi, para de olhar para trás, para de olhar a vida pelo retrovisor e olha para frente. E aqui está uma grande dica, uma grande lição para quando as coisas saem do controle, ou para quando as coisas não saem do jeito que a gente imaginava na nossa vida. Ah, eu recebi o laudo, e agora o que é que eu vou fazer? Tem gente que paralisa quando acontece isso. Tem gente que pensa que a vida acabou. Há, inclusive, muitos problemas, relatos, já estudos que demonstram o alto grau de depressão e outras coisas associadas a isso, uma vez que uma família, uma mãe, pai, recebem o laudo de que seu filho, por exemplo, é autista ou tem algum outro tipo de neuroatipicidade. De novo, eu quero falar disso com muito cuidado, mas eu quero dizer que é natural, é normal que haja toque ou que haja algum tipo de estranhamento, só que a única coisa que nos resta é fazer exatamente o que Noemi fez. Não vai resolver nada você ficar gastando energia e gastando suas emoções, tentando entender por quê, por que foi com você, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso, e ficar remoendo isso eternamente. Olha, Noemi chorou o seu luto, chorou as suas perdas, chorou o seu revés, mas chegou uma hora que ela teve que deixar isso para trás e olhar para frente. É a minha sugestão para você, independente da sua circunstância, pode ser que alguém nos assista aqui que não é pai ou mãe de autista, mas tem outras dificuldades com os próprios filhos ou na vida, vamos levar mais essa lição, mais essa dica, a partir da experiência de Noemi. Olhe para frente, veja o que você pode fazer, o que você tem na mão e vá adiante. Como é que vai acabar essa história? Será que vai ter um final feliz? Será que as coisas vão acontecer? Como é que vai ser? No próximo encontro nosso, nosso próximo devocional, nós vamos ver o desfecho dessa maravilhosa história, o desfecho que você também pode experimentar, se você seguir os passos que Noemi seguiu. Valeu? Então era esse nosso 10 Minutos com Deus de hoje. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau. E aí E aí E aí